O Centro de Educação Familiar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Escola Frei Rogério de Milão dão mais um passo na questão educação. Crianças do ensino fundamental participarão do projeto A Descoberta da Arte como instrumento para aprendizagem e alegria. É o desejo das crianças, dos alunos, desde o ano passado, que a gente trabalhasse com essa temática. Então nós iniciamos hoje, vamos trabalhar em quatro etapas. Começamos com artes visuais, vamos trabalhar a dança em maio e junho, a música em agosto e setembro e o teatro em outubro e novembro. Vamos encerrar com as artes cênicas. Durante todo o ano letivo serão oferecidas várias oficinas, tais como a pintura, escultura, dança, teatro, música e desenho. Segundo a diretora Socorro Barbosa, o projeto foi elaborado após uma temática escolhida pelos próprios alunos. Todas as crianças podem participar do projeto, inclusive a família também, a gente trabalha com a comunidade. Tanto é que nós conseguimos a exposição, alguns quadros do Pedro, algumas esculturas também, e ele vem fazer um trabalho com as crianças na quarta-feira, amanhã tem uma palestra sobre a história da arte e muitas outras atividades contando com as pessoas da comunidade. Inclusive os pais também, eles vão ser convidados a participar do projeto. Apesar de o projeto ter sido apenas apresentado aos alunos, a pequena Larissa Pereira, de nove anos, diz estar empolgada para iniciar as oficinas. Eu aprendi a arte da cultura, vai me ajudar a compreender o mundo das pessoas da minha família e dos meus colegas. das minhas colegas.